Dirigindo sempre em velocidade Ela em seu carro foi em minha frente Brincando com a gente acenando a mão Foi mais um dilema que tive na vida Ao sentir amor pela desconhecida E talvez brincava com meu coração Dei sinal a ela para escrever O seu endereço e no asfalto a tirasse Carinhosamente fez o meu pedido Sorrindo acenou pra que eu a apanhasse Eu parei o carro e contente saí Ela foi embora e o cliente ficou Mas neste momento eu nunca me esqueço Quando aproximei do seu endereço Nas águas do rio o vento levou Mas ainda resta pequena esperança Espero que ela não me esqueceu Porque se um dia me ouvir cantando Ficará sabendo que aquele sou eu Peço que me escreva se estiver me ouvindo Pois seu endereço a água levou Se não me escrever indeciso estarei Jamais vou saber com quem namorei E ela também com quem namorou Não me esqueceu Obrigado.